Um belo dia, os alunos decidiram fazer uma formatura, o que é normal. As pessoas fazem muito isso quando você se informa na faculdade, né? Comemorar todos aqueles anos que você perdeu pra você virar Uber. Mentira, gente, tem que estudar. Pode ser que um ou outro vire Uber. Acontece, não tem como prever. Mas uma dessas alunas, a gente não sabe ainda se é de faculdade, se é de escola. Eu acho que é de escola, tenho quase certeza, mas não tenho certeza absoluta. Ela ficou responsável por cuidar da formatura, né? Ela foi pegando o dinheiro de todo mundo, passando de sala em sala pra recolher, se valou essa quantia. E aí, ao todo, ela conseguiu 19 mil reais. De repente, ela sumiu. E o destino do dinheiro vai te impressionar pra onde foi parar. Me sentiu no TV fama agora. E essa menina que foi agredida por alunos e pais de alunos na quarta da escola porque ela perdeu o dinheiro da formatura de todo mundo. Esse vídeo é da nada de fofoca com o carro. Calogreira! 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 Parece o pessoal do Patatia Patatã. Quer elas, meu dinheiro! Quer elas, meu dinheiro! Vem, igualzinho! Que paralelo cinematográfico. Vou passar a mão no olho, mas pelo menos vou botar um walkie gel. Tinha tempo que eu não enchia, tava só pela hora da misericórdia. Agora tá cheinho. Se no médio de uma escola no Rio de Janeiro, uma aluna chamada Letícia ficou responsável por arrecadar o dinheiro dos alunos pra festa de formatura. Todo... Ó, mas pelo menos não tem ninguém triste nos vídeos aqui, ó. Aqui no vídeo? Gente, olha como que o povo do Carioca, né? Eles são alegres. Eles acabaram de levar um golpe. Olha a felicidade deles! Todo mundo rindo, brincando, levando na extrovertida. Gritando, caloteira! Caloteira! Aqui! Gente, que alegria! Eu queria ter essa paz de espírito, viu? Vamos que pagar o valor pra ela. O total arrecadado no ano inteiro foi 21 mil reais. Todo mundo... Caraca, não foi nem 19! Confiava na Letícia. Uma testemunha me contou que ela já chegou a ser presidente do Grêmio, então as pessoas viam ela como uma pessoa responsável e confiada. Até que no dia 18 de dezembro, a Letícia chega na escola pra conversar com a diretoria e conta que ela perdeu 19 mil reais do dinheiro arrecadado. E quando ela sai pra anunciar na porta da escola pros alunos e pros pais que ela perdeu o dinheiro, ela começou a ser agredida pelos alunos e disseram que tinha até pais de alunos batendo nela, gente. A partir daqui, a história é baseada no relato de outros alunos, viu, gente? Acho que a Letícia teria pago cerca de 2 mil reais pra empresa que organiza a festa de formatura, só que ficou faltando 19 mil reais que, de acordo com ela, ela perdeu indo no mercado. Gente, faltou uma bagatela, assim, uma quantia pequena, né? Nós fomos aqui da empresa... Só um minuto. Nós fomos aqui da empresa, da organização da festa, a gente queria estar te ligando pra te avisar, tá assim, em débito, uma pequena quantia, tá? Uma bagatela de 19 mil reais, um valor simbólico. Uhum, uhum. É, então, é que a gente não tá aceitando mais jogo do tigrinho como pagamento. Infelizmente, agora é só dinheiro vivo, né? Tá bom? Obrigada, tchau, tchau. Como que você perde 19 mil reais indo no mercado? Com ela, ela perdeu indo no mercado, gente. Não sei! Gente... Primeiramente, quem é que tem dinheiro de papel hoje em dia? Pra começar, pra mim, dinheiro de papel não existe. Pra mim, só existe Pix. Eu não tenho dinheiro de papel, gente, há muitos anos. Muito tempo que eu não tenho mais quantia. Só que meu dinheiro tá tudo aqui, ó. Roxo, laranja, azul. Tudo em aplicativo. Inclusive, esses dias, eu tava com a minha carteira, que eu só... Eu não uso pra nada também minha carteira, mas hoje em dia... Tipo, a minha carteira serve pra quê? Pra eu viajar de avião. Porque eu guardo meu passaporte lá dentro e guardo minha identidade. E aí, eu achei uma nota de 10. Eu falei assim... Meu Deus, ainda existe! O que que eu pago? Eu pago com... Com o PicPay não, com o Apple Pay. Eu jogo aqui, ó. Ó aqui o cartão Black, tranquilamente. Aqui. Não uso mais dinheiro de papel. Eu acho até uma relíquia. Acho que devia ter o lecionador disso, dessa antiguaria, sabe? Eu peguei na nota de 201 vez. Que era quando eu era antiga. E aí, eu precisava passar dinheiro de um banco pro outro, né? Que eu precisava de dinheiro de papel. Isso quando eu andava pela Terra, no período Mesopotâmico e tudo mais. Gente, muito tranquilo, né? O dinheiro de papel, ele é gostosinho até. Mas você não tem que esperar troco quando você paga no cartão. Você não tem que ficar tirando a mão do bolso. Eu tenho nojo de dinheiro de papel, porque a mão fica fedida. Então, eu tenho que andar com álcool em gel todo tempo, quando eu uso dinheiro de papel. Não acho moderno. Eu acho que todo mundo deveria ter só a dar com pix. Muito melhor. Como? Porque hoje em dia ninguém carrega 19 mil reais no bolso. A Letícia... Pois é, né, menina? Ela foi tão agredida na porta da escola, gente, que a polícia precisou intervir, escutar ela. Dos alunos e dos pais furiosos. Só que, de acordo com alguns alunos, na vida pessoal de Letícia, ela começou a extrapolar financeiramente do nada. Ela teria comprado o ingresso camarote pra assistir o show do RBD no Brasil. Mas quanto que era o ingresso desse show do RBD? Camarote, show, RBD. Valor... Hum... Pista prêmio inteira, 850. Pedeira superior, 210. Meia entrada... Gente, não tá batendo. Não é 19 mil reais um ingresso do show do RBD? É? É caro assim? E recentemente teria colocado mega hair de cabelo humano. Alguns alunos e pais suspeitam que esse dinheiro não sumiu coisa nenhuma e que, na verdade, a Letícia usou ele na sua vida pessoal. De acordo com mamãe, parece que a Letícia nem estuda mais nessa escola. Parece que ela é uma ex-aluna que se propôs a ajudar na formatura. Como a Letícia já é maior de idade, ela foi chamada pra depor na delegacia e vai responder por crime, viu, gente? Mas será que ela perdeu esse dinheiro mesmo? Ou ela usou pra outra coisa que é esconder as pessoas? Quando eu receber atualizações do que a polícia descobriu, eu trago aqui pra vocês. Então já me segue pra vocês não perderem nada. Pra onde você... Gente, falar uma coisa aqui que eu vou soar bem polêmica. Estelionato no Brasil não dá em nada, tá? Você usar indevidamente o dinheiro dos outros, assim, extorquir e tudo mais, não dá em nada. Sabe quanto tempo o golpista do Tinder ficou preso? Seis meses. Golpista do Tinder, que tinha feito inferno na Terra, ficou seis meses. A Justiça do Brasil, gente, é uma piada. Então, assim, é uma notícia chocante, muito triste. Pra elas, é triste? Não sei, tão alegre, tão felizes, tão animadas, tão alto astral aqui. Pelo menos não se deixaram abater, que se for chorar por tudo, a gente entra em depressão, não é verdade? Vocês acham que foi esse dinheiro, gente? Ah, esse daqui, gente, é o vídeo original, tá? Da, 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 das pessoas. Que, né, aconteceu. Falso show do Patati Patatá. Nossa, tem quantas viaturas da polícia pra escoltar essa menina? Parece que tá falando de um traficante. Não parece que a pessoa usou só o dinheiro. Usou só o dinheiro, não. Parece que a pessoa usou o dinheiro. Parece que a pessoa tava vendendo pedras de crack na escola. Acho que uma viatura dava só. Gente, a felicidade dos estudantes gritando. É que a mulher foi presa. Não, e o povo não fica feliz em ver ela sendo presa. Eles têm que botar o celular assim, ó, pra filmar a cara da bandida. E eu senti de verdade uma comemoração muito genuína. E aí fica o questionamento. Será que valeu a pena esse show desse RBD? Será? Eu, particularmente, acho que não, viu? Aí é que tem a entrevista que os pais dos alunos deram, né? A Letícia Maria... Nossa, ela tem nome de velha. Letícia Maria? Nossa, sua filha nasceu com quantos anos? 70? Representante da escola Team Ops. Grêmio da escola Team Ops. No início do ano, foi na sala de todos os alunos. Se prontificou a fazer a formatura no final do ano. E é o carioca, e ela vai indignada com sotaque. Se prontificou a fazer a formatura no final do ano, ó. Sabe? Ela vai colocando um W no final, um N. Um O, um, um. Tá dando uma enroladinha assim com a língua. A língua vai dar até um 360 por toda a boca. Olha que diva. Olha a cara da diva. A cara que ela vai hablar uma coisa terrível agora. Atenção. Todos os pais que estão aqui, todos os alunos que trabalharam pra isso, tem comprovante, disse que simplesmente foi ao mercado com 19 mil reais e perdeu. E tem até uma música sobre, que é Fui ao mercado comprar gerimum e a formiguinha sumiu com 19 mil reais. É uma música do folclore, gente, brasileiro. Não sei como, porque hoje em dia ninguém carrega 19 mil reais no bolso. Saiu de dentro do lugar que ela estava, que eu não sei o buraco que ela se enfia. O buraco que elas estavam, que se enfiam. O carioca revoltado é a melhor coisa que existe, gente. Juro. É muito bom, é maravilhoso. Veio pra escola Tim Lopes. A diretora do colégio manteve ela aqui dentro desde 4 horas da tarde. Dentro da escola. Dentro da escola. Falou que pra gente, pais de aluno que perdemos o nosso dinheiro e sonho dos nossos filhos, ficar lá fora. E ela que perdeu o dinheiro, que eu não sei como, estava aqui dentro. A direção falou que não pode botar aluno pra fora, sendo que ela não é mais aluna da escola. Então, mas é que se colocasse pra fora, ela ia ser morta. Não é querendo defender a golpista do RBD. Mas não faz sentido deixar ela lá fora. Porque senão ela ia ser linchada. Ela, óbvio, não tô defendendo a bandida, tá? Não tô defendendo a criminosa, suposta. A diretora simplesmente manteve ela lá dentro. Vem o responsável, que ela não é de menor. Chamou a polícia pra levar a meliante pra delegacia. E quem vai ressarcir o sonho dos nossos filhos? Fala aí, Tim Lopes. Ninguém. O que a gente diz no Brasil não funciona. Infelizmente. Ah, é muito triste, né, gente? Muito triste. Porque, infelizmente, assim, nem celular que tem rastreamento. O povo vai atrás, a polícia vai atrás. Imagina 19 mil reais gastado no show do RBD. Fala aí, diretora. Fala aí. Parabéns pra diretora desse colégio. Porque ela foi digna demais em manter uma senhora, uma menina, uma mulher, a diretora Edna. Ela foi no mercadinho, tava tendo a promoção, estoura um balão. Aí ela, puff, estourou o balão. Ganhou um kit de copo. Ela não gostou do kit de copo. Aí ela foi comprando 150 reais, 150 reais, pra estourar cada vez mais balão. Nisso, ela perdeu esses 19 mil reais. Todos, porque ela queria ganhar uma jarra de vrido. E não tinha jarra de vrido. E ninguém falou pra ela que não tinha jarra de vrido. Ganhou vários kit de copo. Ganhou várias, várias alimentação. Mas não ganhou a jarra de vrido, que é o que ela queria. Aí acabou perdendo, infelizmente, tudo. Todo, né? Todo o dinheiro. Mas agora falando sério. Minha filha, se tivessem soltado a menina aí fora. Não tivessem prendido ela da escola. Ela não tava saindo dentro do camarão. Ela tava saindo dentro do caixão. Ela ia voltar pra casa, o caminhão do IML. Vocês iam matar essa menina. E não ia dar pra fazer justiça com o cadáver. Então, tipo assim, não tô defendendo a bandida. Mas, não tem como, gente. Não tem como deixar a mulher lá fora, esperando a polícia. Porque, senão, ela ia ter morrido, infelizmente. E ia apedrejar a mulher. Aqui dentro, empreendendo a bolsa. E o povo se divertindo, alegre, dando risada. Perderam 19 mil reais. Mas vai fazer o quê? Não deu o que fazer. Já perdeu mesmo. Não vai recuperar o dinheiro. Não é isso. Caloteira! 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 E um coro, gente, pra finalizar, de... Caloteira! Caloteira! Tanto é que não podia deixar a menina lá. Que, quando a polícia chegou, o povo foi pra cima do carro da polícia, até. Esconde a cara, não! Safada! 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 Eita, eu tô batendo no carro! Safada! Parece uma personagem de anime, gritando... Safada! Parece uma voz do Haluca. Gente do céu! E, às vezes, tem gente que ainda é aluno. Tava passando na rua, viu uma confusão acontecendo. Não pode perder. Porque tá no pacote básico do brasileiro. Que, quando você vê uma gritaria, você vê uma confusão, forma-se uma roda. Forma-se um conglomerado de pessoas. Porque, senão, você perde até a sua cidadania brasileira. Se você vê uma briga na rua, você passar direto. Não é normal do nosso país. Entendeu? Uma das amigas da Letícia, que tava organizando junto com ela, postou esses textinhos abaixo. O que mais me impressiona é ela, literalmente, ignorando tudo e indo escolher as flores da formatura sem dinheiro. Algumas pessoas me mandando mensagem. Queria dizer que tô bem, gente. Infelizmente, na hora que descobri, foi um baque. Eu chorei muito. Envolveu um grande sonho. Um sonho de criança. É muito triste. Causou um dano psicológico em todos que estavam participando. Ela tem que pagar por isso tudo. Alegou o tempo todo que estava tudo certo. Foi no salão, na semana passada, e até ligou pra gente escolher as cores das flores. Assim, queria muito entender como é que funciona a cabeça dela. Queria muito, mas muito, mas muito entender. Tipo, ela achou que ela ia usar esses 19 mil reais. Ia gastar com um monte de coisa. Comprar, sei lá, em blusinha da Shein. E, tipo, não ia dar em nada. Eu entendo que se ela tivesse usado metade, aí usou o resto pra fugir da cidade, sei lá. E ninguém nunca mais achar ela na cidade. Aí tudo bem, aí ia ser um golpe bem feito. Mas você usa os 19 mil reais, finge que tá tudo normal e não entrega. Tipo, além de golpista, você é burra, sabe? Como que funciona essa sua cabeça? Você achou que, tipo assim, não ia acontecer nada com você? E assim, indo a perder tempo, indo escolher a cor da flor, sendo que ela não tinha um centavo mais. Ela já tinha gastado com tudo. Ela diz que tinha perdido há um mês e não relatou pra gente que estava tentando dar um jeito. Sim, ela sozinha dá um jeito, sendo 19 mil reais em jogo. Então, o jeito que ela estava dando era ela estava investindo esse dinheiro que ela estava conseguindo. Todo num jogo que chama Tigrinho. Ela colocou tudo lá e aí aconteceu o pior, né? Felizmente, foi preso. Igual o Tigrinho. Disse que teria pedido o empréstimo que estava em análise. Ai, não é possível. Que golpista burra. Tipo, tem uns golpistas que a gente fala assim, nossa senhora, pelo menos esse aí foi inteligente, né? Conseguiu enganar um monte de gente. Tipo, o João V.S. As acusações dele de golpe, nossa, eram umas acusações elaboradas. Ele conseguia enganar as bichas aí pra Europa, e pra Dubai, e pra todos os países. Ah, essa aqui não, essa foi pra puxar RBD. Foi presa. Gente, uns golpes mal feitos. Não, gente, vamos aprender, gente, a ser criminosa. Antigamente, os criminosos eram melhores. Um sonho destruído acaba por uma maldita sem coração. Destruiu o sonho de 50 formandos. Mas assim, dá pra dar um jeito, sabe? Dá pra fazer uma formatura mais improvisada. Que Deus conforte o coração de cada família que está triste, em desespero e angústia. Ah, mas não é pra tanto também, né? Não é uma cirurgia também, é uma formatura. Eu morri por causa da formatura. Se eu soubesse que ser caloteira tinha virado profissão, nem tentava passar no vestibular. Não é, menina. Dá pra ser caloteira profissional hoje em dia. Inclusive, o salão foi super atencioso e cuidadoso com os formandos que compareceram lá hoje. Estão de parabéns. Tentaram de todas as formas nos alcanar, e deixaram tudo claro. Fomos até lá para entender tudo, e conforme eles iam nos mostrando, a ficha ia caindo, de que recebemos um golpe. Ninguém conseguia fazer nada. Só chorar. Ela nem se prestou em falar com os formandos, a gente que teve que botar a cara e falar com eles. Sofrer nova mentor, vendo cada um triste, chorando, tendo que falar para os seus pais. Assim, mas ela ia falar o quê, gente? Infelizmente, ela disse para o salão que tinha perdido um parente, depois que a mãe não deixava ela sair com 19 mil em mãos. A história ia mudando a todo momento. Isso vai ser um trauma para todos. De primeiro momento, eu só sabia me desculpar com a minha família e chorar. Mas agora estou mais calma e enxergo que a culpa é dela, e que nós formandos, infelizmente, estamos sofrendo com tudo isso. Realmente, é muito triste. Mas, gente, pensa que não é o fim do mundo também, tá? É óbvio que ela tem que pagar, não estou defendendo a caloteira, antes que venha encher o meu saco. Gente, eu não estou conseguindo aguentar esse show que ela deu até ser pega. Moço, essa caloteira gastava o dinheiro com o lanche. Era a coxiga toda. Hum... Meu Deus do céu, ela gastou metade do dinheiro em croissant. Qual que pode? Eu achei que ela tinha comprado um iPhone. Tipo, como que funciona isso? Gente, eu entendo. Você, sei lá, dá entrada numa moto. Você dá entrada num carro próprio. Mas... A caloteira gastava o dinheiro com o lanche. Era coxinha todo dia. Croissant, sexta-feira. Foi a formatura na escola. Ela chamou simplesmente os melhores amigos que estavam dando golpe pra tirar foto. Depois postou o textinho. Como que pode, gente? Como que pode? E aqui são elas, ó. Ela escolhendo a roupa com as amigas mesmo, já sabendo que não ia ter formatura. Aluna, indiciada por sumir com o dinheiro da formatura, deixa a delegacia após confessar crime. Aline, você se arrepende, Aline? Aline, você se arrepende. Você tem que dizer pros seus colegas, Aline? Faz. Fala com a gente, Aline. Gastou dinheiro com o quê? Com coxinha! Foi com empada! Peraí, peraí. E não respondeu a nada. E aqui, ela voltando pra casa, como se nada tivesse acontecido. Gente, que diva. E não é voltando de qualquer jeito, não. É com o seu belo vestido, tá? Meu modelito aqui do meu guarda-roupa. Ela com o vestido até o pé. E anda. Investigada? Sim. Acabada jamais. E ela ainda não envi nada, assim, ó. Ó. E o povo atrás roubou o dinheiro dos meus amigos. Nem nem tempo. Eu tô nem perto de todo mundo. E o povo atrás roubou o dinheiro dos meus amigos. Mas, pra sorte dos formandos, aparentemente, essa história teve um final feliz. A matéria é do CBN, Globo do Rio de Janeiro. Formandos ganharam festa após a aluna dizer que perdeu 19 mil da realização do evento. A comemoração será arcada pelo dono do salão em Vista Alegre, na zona norte do Rio de Janeiro. Os alunos do Colégio Estadual Jornalista Tim Lopes, que tinham ficado sem o dinheiro da festa de formatura, ganharam a comemoração que vai ser arcada pelo dono do salão em Vista Alegre, na zona norte. Os estudantes quase ficaram sem a festa depois que uma aluna se voluntariou a recolher o dinheiro para o evento e alegar que havia perdido os 19 mil arrecadados. Um dia antes da celebração, que aconteceria nessa terça-feira. O dono do salão, Royale Vitor Melo, que fica em Vista Alegre, também na zona norte, conta que ficou comovido com a situação, por isso decidiu dar a festa aos estudantes. Mas que bom que teve um final feliz, os estudantes tiveram sua formatura. Eu estava esperando esse tempo todo para contar sobre a minha formatura, tá? Essa formatura foi do ensino fundamental, era do nono ano para o ensino médio. Foi um caos porque era uma escola pública, né? Todo mundo fodido de situação financeira. E nisso, as pessoas se dispuseram a juntar o dinheiro para fazer a formatura e tudo mais. Só que tinha tanta pobre, gente, e eu incluso, que deu para fazer a formatura. Não tinha gente suficiente. Aí o que aconteceu? A diretoria da escola se comoveu com essa situação, comprou uns salgadinhos para a gente, levou a gente para a quadra. Aí a gente comeu salgadinho, cada um levou um pratinho, né? Botaram a música e a formatura foi essa. E eu, sinceramente, achei muito melhor, tá?